E aí galera, desafio aqui em Interlagos para a carteira S, não é um dos mais difíceis, mas tem alguns truques, tá? Aí a primeira curva em Interlagos, né? Reduzi bastante, reduzi antes também, tá? Não tenho medo de pisar no freio antes, aí você faz essa curva aí em segunda, tá? O trecho inteiro a gente vai fazer com o controle de tração no nível 1, tá? É o controle que já vem em Standard aí nessa pavionizonda. Esse trecho também é um trecho que a gente tem que fazer em segunda marcha, tá? Então é legal reduzir bastante, porque é uma curva bem acentuada. Explorar bastante a Zebra, você vai ver, a gente pega bastante, utiliza bastante esse espaço. A redução nessa curva, é uma curva em alta. Então começa em quarta, traz para a terceira, continua nela para não perder muita velocidade. Acelera no final. Aí no final é um trecho mais lento em Interlagos, né? Vamos reduzir para a primeira marcha. Então, de novo, aí explorando bem as zebras, né? Mais uma curva agora acentuada. A gente vai trazer de novo para a primeira marcha. E acho que o segredo também agora está nesse último trecho. Acelerar, explorar bem essa última zebra aí que a gente tem, tá? Entra nela com tudo, reduz, traz para a segunda marcha. Agora até errei um pouquinho aí, podia estar explorando um pouquinho melhor essa zebra, mas não é um dos desafios mais difíceis de novo. Tem margem para erro, sim, e ainda assim conseguimos cumprir. Então, é um carro que vocês vão ver que é melhor em aceleração, tá? E para fazer as curvas, não faça a curva acelerando muito, porque realmente você pode perder ele, especialmente se o controle de tração está no nível 1, tá? Mas é isso aí, galera. Fiz um replay aí, e não é um dos mais difíceis, mas vamos seguir o jogo aí. Valeu! Fiz um replay aí, e não é um dos mais difíceis, mas vamos seguir o jogo aí. E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?